Abençoa, Senhoras, famílias, amém! Boa noite, queridos paroquianos. Boa noite, famílias abençoadas da nossa paróquia. Hoje nós estamos no terceiro dia da Semana Nacional da Família. E hoje, completando, no dia 11 de hoje de agosto, 145 dias de isolamento social. 145 dias em que nossas famílias vivem a experiência da Igreja Doméstica. De uma convivência hoje mais profunda com seus familiares, com seus filhos, seus esposos, suas esposas. E hoje, nós vamos partilhar com vocês a experiência dessas famílias. Lembrando que nós temos em nossa sociedade diversos modelos de família. Nós temos a figura do pai, que cria seu filho, educa, sozinho. Temos a mãe solteira. Temos a mãe viúva, que cria seus filhos sozinha. Temos a família tradicional, que é pai, mãe e filhos. Temos a família de filhos cuidando dos pais e todos. São diversos tipos de família hoje que acompanham a nossa sociedade. E essas famílias trouxeram hoje o seu depoimento contando para a gente como estão vivendo essa experiência. E eu já convido você a rezar. Convido você hoje a orar e interceder, não só pelas famílias da nossa paróquia, mas por todas as famílias do mundo inteiro. Famílias que hoje vivem esse desafio dessa pandemia. Famílias que perderam seus entes queridos. Famílias que hoje estão desempregadas, estão sem recursos financeiros para manter sua família. Que nós possamos colocar na intenção desse texto que nós vamos rezar. Tudo que tem afligido, que tem angustiado, que tem preocupado as nossas famílias. E que nós possamos, unidos em oração, pela poderosa intercessão da Sagrada Família, clamar por essas famílias. Porque família que reza unida, permanece unida. E nós como famílias, paróquia e Cristo crucificado que somos, unidos em oração, nós podemos pedir ao Senhor que derrame as bênçãos e as graças de Deus sobre todas as nossas famílias. Rezemos ao Senhor. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 família que reza unida, permanece unida, Jesus, Maria e José, Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. 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 Família que reza unida, permanece unida. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Jesus Maria e José, nossa família vossa é. Família que reza unida, permanece unida. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada a nós. Esses vossos olhos misericordiosos a nos ouvei. E depois deste desterro. Mostrai-nos, Jesus, bendita é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó pedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Kenia, sou mãe da Maria Eduarda, de 3 anos. E nessa quarentena, tivemos vários desafios. O maior dos desafios foi que tivemos que reprogramar toda a nossa renda, pois devido à pandemia, eu fiquei desempregada. Nesse momento, por um lado, foi bom por eu ter essa possibilidade de estar cuidando da minha filha. Até mesmo porque com as escolinhas fechadas, eu não teria com quem deixá-la. Por um outro lado, diariamente, a gente lida com medo, com a incerteza, com a insegurança de como será o futuro. Mas a gente tenta manter firmes na fé, na certeza que Deus providenciará o melhor para a nossa família e que Deus está cuidando de cada detalhe. Por aqui, a gente se reinventa a cada dia. Tem dias que brincamos de massinha, de desenhar, de pintar, de colorir, de correr e de dançar. Mas nem todos os dias são assim. E de pega, pega. Mas nem todos os dias são assim. Tem dias que estamos mais animados, outros dias bate um desame e a gente quer ficar mais quietinho. Mas sabemos que tudo isso vai passar. E que quando isso passar, teremos enormes motivos para comemorar. Tenho certeza que Deus está cuidando das nossas famílias. Tenho certeza que nós iremos superar esse momento. E precisamos continuar sem perder o otimismo, sem perder a fé, sem o fome. Um grande abraço e tchau, tchau. A gente estamos aqui para falar um pouco como tem sido esse tempo de quarentena em família. Estamos mais quietos dentro de casas, sem poder fazer nossas atividades rotineiras. E a igreja, a casa de amigos e parentes. O Léo se acidentou, ele ficou quatro meses em casa. Ele caiu, quebrou o tornozelo, passou por duas cirurgias. E o Estevam, sem as suas atividades na escola, as atividades extracurriculares, sem o Karate. Então ficou mais complicado. Mas agora ele já entende, já aceita que é necessário esse tempo de ficar dentro de casa, sem poder ir à rua para brincar, é uma coisa que ele gosta muito. Então ele agora vai falar um pouquinho, né? Como tem sido esse tempo para você dentro de casa, Estevam? Como tem sido? Como é que está sendo, Estevam? Fala para nós. Está muito legal. Muito legal por quê? Eu estou dando muito propaganda. E está sentindo falta da escola? Não. Por quê? Muito chato. E dos coleguinhas da escola? Sim. E do Karate? Não. Pois é, gente. Então é isso aí. A gente sente falta das coisas, principalmente da igreja, né? Que a gente participa muito, vai à missa. E estamos sentindo muita falta. Mas se Deus quiser, vai melhorar. Vamos passar por isso. Tudo vai passar. Deus abençoe a cada um de nós. Obrigada. Obrigado a todos. Deus abençoe. Amém. Tchau. Agradeço. Obrigada. Olá, pessoal. Foi pedido que eu gravasse um depoimento falando sobre família 24 horas. E aí? Bom, o que eu posso dizer da minha vivência, né? Da minha experiência durante esse momento de pandemia, é que eu acho que apesar de toda dificuldade que a gente está passando, apesar de todo transtorno, né? Que a gente, assim, jamais imaginou viver e passar por um momento como que a gente está passando, eu acho que tudo está servindo como experiência e também como um grande aprendizado. para, eu falo para mim como pessoa, como mãe, né? Porque está nos ensinando a ser, de certa forma, pessoas melhores. A nos tornarmos pessoas melhores. A sermos pais e mães melhores e mais presentes. Mas quem não sabe, eu tenho um filho de 8 anos, né? E a gente sabe que durante a semana, da nossa rotina diária, a gente sabe que nós temos os nossos filhos presentes nas escolas, mas nesse momento eles estão em casa, né? E nós estamos fazendo, além do papel de pai e mãe, também temos que estar presentes nas atividades escolares dos nossos filhos. Coisas que, às vezes, antes, nós até não estávamos tão presentes assim. Então, a gente tem que estar o tempo todo auxiliando, o tempo todo ajudando e essa vivência tem se tornado mais frequente do que antes, porque saímos para trabalhar, retornávamos para as nossas casas, às vezes, muito tarde, né? E os nossos filhos, às vezes, ficavam o dia todo na escola. Agora, a nossa vivência está sendo, na maioria das vezes, praticamente muitas famílias, assim como a minha também, né? Eu estou trabalhando, mas só alguns dias da semana. Então, assim, estou tendo essa vivência e essa presença maior também em casa, com meu filho, com meu marido, em família. E eu acho que nós estamos, assim, tendo a oportunidade de ter a experiência de viver melhor com família e como família. Então, assim, apesar de todo... Desse momento tão difícil que a gente está vivendo, Deus nos deu a oportunidade de viver melhor, de viver como família, de ver de verdade, assim, o que a gente está precisando melhorar como pai, como mãe, né? Como filho também. Então, assim, é uma experiência para que a gente possa viver mais junto. Porque muitas vezes, na nossa rotina diária, a gente vive um pouco distante, até mesmo de quem está perto, de quem está ao nosso redor, de quem convive ali junto com a gente na mesma casa. E essa pandemia trouxe para a minha família e também para várias famílias a oportunidade de estar mais tempo junto, de conviver mais tempo junto. A gente sabe que a convivência não é fácil, né? Viver 24 horas dentro da mesma casa não é fácil, né? Mas família é isso. Família é desafio, família é dificuldade, família é obstáculo. Mas, acima de tudo, família é amor. E onde há amor, há solução para qualquer situação, né? Porque o amor, ele estando presente no nosso dia a dia, na nossa vida, no nosso meio, em tudo que a gente faça, se colocarmos uma dose diária de amor, tudo se torna mais fácil. Então, assim, eu falo que o maior que seja a dificuldade de conviver 24 horas junto, essa é a experiência que Deus está me dando, está dando para você e para muitos, de conviver, mas conviver com amor. Aí sim, essa convivência não vai ser uma convivência difícil, não vai ser uma convivência amarga, pelo contrário. vai ser uma convivência amorosa, uma convivência amigável, uma convivência onde todos vão aprender e todos vão ser melhores e vão se tornar melhores a cada dia. Essa está sendo a minha experiência, a experiência da minha família. E como agradeço a Deus a oportunidade de passar por essa situação e poder aprender tanto com ela. Porque se passarmos por tudo isso e se de nada disso tudo servir como algum exemplo para que a gente possa melhorar como pessoa, infelizmente nada disso, todo o esforço que Deus teve para nos ensinar algo maravilhoso diante dessa grande dificuldade mundial, não vai ter valido a pena. Mas para mim sim, eu posso dizer que hoje viver 24 horas junto com a minha família, para mim, essa pergunta, e aí, eu diria, está sendo maravilhoso. Espero que para vocês também estejam sendo maravilhosos e nessa Semana da Família não podia ser melhor. precisamos viver mais como família, precisamos ser mais famílias, né? Um grande abraço, espero ter passado um pouquinho da minha experiência diária como família diante dessa pandemia. Stefania, falando da comunidade Nossa Senhora do Rio, da Rausa, meu filho, eles estão dormindo. Conseguimos contar um pouquinho da minha experiência no meio dessa pandemia, muito ensinada e fácil, a gente ficar recuço de casa com as crianças, aí é um conflito muito grande, até mesmo com os nossos familiares, mas acho que em meia oração isso tudo passa e foi um período de experiência para mim, que foi mês de maio que eu fiquei afastada do serviço, né? Fiquei em abril em casa de férias, depois eles me afastaram, mas eu já voltei a trabalhar, mas foi bom porque a Lu, desde pequenininho, a gente, né? Desde a barriga, está dentro da igreja e assim, desde que aprendeu a falar, ela já sabe rezar e a gente tirou o mês de maio, mês mariano, para rezar o rosário em família. Então assim, foi muito bom porque eleva a nossa fé, né? A gente não pode deixar em nenhum momento a gente se abater e com a igreja doméstica é uma experiência nova para todo mundo, mas que tem se sobressaído porque nós somos a igreja, né? Não adianta ter lá as paredes se não tivermos nós. E família que permanece em oração, permanece unida, vamos dizer assim. Mas tem sido muito bom, acho que isso tudo passa e a gente tem que manter a fé. Né, Raulzinho? Sim. Quer falar como é que está sendo a sua experiência com essa pandemia, está afastada da escola? É, estou afastada da escola, que eu estou com saudade dos meus amiguinhos e também quando acabar o vírus vai voltar tudo, tudo, tudo normal. Isso, e o que você tem feito para acabar com o vírus? A gente tem que fazer o quê? A gente está rezando, né? É, rezar, sim. É a esperança de Deus que tem que rezar. Isso, e qual a música que a gente canta? Maria passa na frente e beija na cabeça da serpente. E intercede junto a Jesus. A cruz e a cruz seja minha luz. Bom dia. Venho através desse vídeo falar um pouquinho sobre as famílias 24 horas. Acredito que, neste tempo de pandemia, as famílias se aproximaram mais, onde tinham distanciado muito com o passar dos anos. Os valores tinham se quebrados. Aquilo que nossos pais, nossos avós deixaram para nós, foi se perdendo ao longo do tempo. Com essa pandemia, a aproximação foi um pouco mais. Então, o que teve de bom foi esse resgate, que há muito estava se perdendo. Acredito que, com isso, a humanidade aprendeu que, sem a família, não podemos ir a lugar nenhum. E Deus nos abençoe que continuemos em busca desses valores que se perderam. Muito obrigada. Oi, bom dia. Eu sou a Fubiana. Sou mãe de Fernanda, de 9 anos, do Lucas, de 4 anos. Estar em casa com os meus filhos durante a quarentena, para mim, tem sido uma dádiva e, ao mesmo tempo, um desafio. Uma dádiva porque nem todas as mães estão tendo a oportunidade de poder ficar em casa com os seus filhos, de cuidar dos seus filhos, de acompanhá-los nesse momento. E eu tenho tido, porque estou em home office, então eu consigo acompanhar as aulas online, eu consigo acompanhá-los e, até mesmo, de ter um tempo para ficar com eles, somente com eles, como eu nunca tive. Então, isso, para mim, tem sido muito gostoso, tem sido muito gratificante. Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, porque estar em casa o tempo todo, apesar de ser bom, de ser gostoso, também é desafiador. A gente tem dia que não está bem, tem dia que está mais nervosa, tem dia que está mais assobervada. Eu acho que isso é normal, né? Mas eu tenho aproveitado bem esse tempo, tentando ver, ler mais, tentando melhorar um pouco mais o meu eu interior, né? Buscar mais a Deus. E esse é o caminho que eu tenho feito durante esse período. A pandemia veio para unir mais as famílias. Ninguém tinha tempo um para os outros. Hoje, temos muito tempo. Tempo para pensar, para rezar, para proteger uns os outros. Os filhos têm mais tempo para proteger os pais. Apesar de tanta tristeza, tanta família perdendo seu ente querido, Mas, se todo mundo pensar em ter prudência e sabedoria, vamos vencer essa pandemia, se Deus quiser. E aí, famílias? Vocês gostaram? Nossa programação hoje? Que o casal seja um corpo e de mente. Que essa igreja doméstica, desse isolamento social. Que nada no mundo separe um casal acompanhador. Uma experiência boa. Que você possa estar aprendendo muito com essa experiência. E mudando seus valores de novo. E valorizando bem mais esse convívio. E amanhã, a nossa programação continua. Amanhã, será o quarto dia da Semana Nacional da Família. E nós vamos falar de um assunto muito importante. Talvez até bastante polêmico, neste tempo de pandemia. Amanhã, nós vamos falar sobre educação e família. Nós vamos ter aqui uma professora e pedagoga. Nós vamos ter o depoimento de dois pais. De duas famílias. Sendo que uma família tem os filhos na escola particular. E a outra família na escola pública. Vamos ter o depoimento de uma catequista. E vamos ter também o depoimento de uma psicóloga. Isso é muito importante amanhã. E fica ligado aí no nosso canal. Será às 20 horas. E nós contamos com você. Lembre-se. Família que reza unida. Permanece unida. E não se esqueça de mandar a sua frase. A frase da família. Sobre a família. Faça junto com a sua família essa frase. Na hora que você estiver rezando junto com a sua família. Peça a eles. Para te ajudar. A elaborar essa frase. Sobre a família. Nós faremos a apuração. Na sexta-feira. E no dia 15. Na nossa live. Nós vamos entregar. Para melhor frase sobre família. Uma sexta. Com artigos para a família. Porque a nossa sexta vai ter. Camisa. Caneca. Quadros. Chaveiros. Vai ter uma imagem da Sagrada Família. Vários artigos. Para a sua família. Nós vamos estar presenteando. A sua família. Não temos como presentear todas. Mas a sua família poderá ser convidada. Abrace com a gente. Esse desafio. E ponha a criatividade para funcionar. E nós contamos com você. E também com a sua família. Que a Sagrada Família de Nazaré. Abençoe o seu lar. Abençoe a sua família. E te dê uma boa noite. E até amanhã.